Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambela, tô aqui ó na curadoria com a minha amiga aqui, já passamos pela loja de maquiagem já fizemos umas compras e agora a gente já tá indo para outras lojas, então vocês que precisam de curadoria pra compras no Paraguai, me chamam no WhatsApp final de ano, vocês do Brechó, já fizemos as compras tudinho de Brechó na cidade de Foz e agora a gente tá comprando algumas coisas aqui no Paraguai e vamos descendo pra decoração porque ela vai montar o espaço dela de cenário pra fazer as fotos pro Instagram, pisca-pisca, letrinha, vamos achar tudo, oi, a turma aqui, oi, sejam bem-vindos a Bolsas e Malas aqui é do canal Nós em Foz, tudo bom? Quanto tá saindo a mochila? Qual a mais barata? A partir de 60 reais, fica em frente ao shopping V Vendome aqui ó, depois eu passo pra fazer um vídeo só das mochilas olha aí ó, só o pessoal das mochilas, a partir de 60 reais estudante de medicina, mochila, tá aí ó, 60 reais e vamos que vamos, aqui a gente tem que fazer as coisas acontecer, dona Bernadette, essa história de curadoria é bom demais ó, eu conheço os donos da loja é mais fácil agora se eu não conhecesse, dona Bernadette, eu tava era lascado, ó, que informação aqui, viu? aquela mulher lá da famosa loja das bolsas ninguém me deu o endereço da mulher das bolsas ninguém, eu que achei na peia eu sou muito desenrolado né, dona Bernadette e meninas do brechó meninas dos brechó que queiram montar a decoração de natal do seu espaço aí me chama no whatsapp, eu compro e envio pelo correio eu vou fazer isso agora no final de ano pode chamar aqui não tem tempo ruim